Galera, eu tô aqui na Aeropostale aqui do Outlet Premium aqui, e próximo ao Mojo das Cruzes é Itacoa. E eles estão com uma promoção bem legal aqui, pessoal, pra essas peças aqui, ó. Até perguntei pro vendedor como é que tava funcionando. Última chance, ó, 50%. Como é que é que funciona? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Por exemplo, a gente tá com esses shorts aqui, né, o preço dele, vou mostrar pra vocês. Ele já tá com desconto, tá? Ele tava por R$239,90. Aí eles baixaram pra R$179,90, só que ainda tem mais 50% em cima, do R$179,90, entendeu? Então dá uma passadinha aqui pra vocês poderem conferir, porque tem bastante peças aqui nessa ilha, né? Que aqui vocês conseguem conferir. Eu achei bem bonita essas daqui, ó. Olha que legal. Dá pra vocês montarem aí um kitzinho bem bacana, viu? Daqui a pouco a gente vai entrar no verão, pessoal, e vale a pena você comprar roupa de verão assim, quando a gente não tá no calor, né? Então já compensa, já vai montando o seu guarda-roupa aí. Olha esse daqui, ó. Olha que bonito esses shorts. Deixa aquele like e já se inscreve no canal, ó. Tava custando, deixa eu pegar aqui pra vocês. Tava custando R$294,90, tá por R$219,90. E ainda tem mais 50% em cima ainda pra vocês poderem conferir, beleza? Vai deixando aquele gostei, vem se inscrevendo no canal. Esse daqui também é bem bonito. Eu acho que esse aqui só tem esse, que eu só vi um desse aqui, ó. Ele é bem discreto, tá vendo? Pra quem gosta de shorts assim, que seja mais discreto. E ele é curtinho, ó. Então muito gostoso de usar. Tem um selinho aqui do Aeropostale, aqui do lado. Vamos ver o preço. Deixa eu pegar o preço pra vocês. Deixa eu mostrar o preço pra vocês, ó lá. De R$309,90 por R$229,90. Pra vocês poderem conferir, ainda tem mais 50% em cima, tá? Esse aqui é único, eu não vi outro dele aqui, ó. Talvez deve ser a peça única essa daqui. Beleza? Deixa eu gostei de vocês, o like. Vou tá trazendo essa camiseta aqui, legal. Ela parece ser a única aqui também. Então não tô vendo outro modelo igual a ela, ó. Ela tava custando R$399,90. Tá saindo por R$299,90. E ainda tem mais de 50% em cima, ainda. Pra vocês poderem conferir. Tá bom, galera? Deixa eu gostei e a gente se vê. Tá bom, galera.